Olha só quem fez essa make maravilhosa em mim, a Pathy. Gente, olha, ficou linda. Olha só como é que ficou o barbezinho. Arrasou hoje a make. Obrigada a você. O que eu faria sem as tuas grosserias? Ou aquele seu bom dia que eu amo de paixão? Alguém me explica como agora... O que eu faria sem as tuas grossas? Para de mim, para de mim. Eita, que noite foi essa? Obrigada a todos. Só gratidão por esse Pará, meu Deus. Olha o mim, né? Que dozinha tirar essa make. Bom dia, meus amores. Já estou aqui de partida. Gostaria de agradecer todo o carinho da galera de Taituba. Toda a galera do Pará. Obrigada por todo o carinho. Por vocês me receberem aqui tão bem como sempre. E agora estou indo para Santarém. E de Santarém eu pego voo agora para São Paulo. Acho que eu chego amanhã em São Paulo, né? Vou pegar agora... Vou ir de lancha. São seis horas daqui até Santarém. Vou ficar hoje aí um pouquinho fora, né? Desconectada devido a viagem, a correria. E eu queria desejar um feliz dia das mães. Especialmente a minha mãe. Que eu amo muito. Estou morrendo de saudade. Hoje eu não vou estar com ela. Mãe, eu te amo muito, 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 muito. Você é uma pessoa muito importante na minha vida. Ainda mais agora nessa fase que eu estou vivendo. Tudo isso. Essa correria como você está se alenciando. A gente nunca ficou longe assim. Nem eu, nem você, nem a Bela. Mas eu tenho certeza que em breve iremos estar todo mundo junto novamente. Sabe que eu estou aqui correndo esse mundo todo. Trabalhando aí. Agarrando as oportunidades que Deus me deu. E é isso, minha rainha. Te amo. Feliz dia das mães. Obrigada por você ser mais que minha mãe. Minha melhor amiga. E por cuidar tão bem aí da Bela. Ser essa avó maravilhosa. Te amo. Muito, 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 muito. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães a todas as mães. Vocês são as nossas rainhas. Não só hoje, mas sempre, todos os dias. Como que se chama isso, gente? Desapega, desapega. Hoje o desapega vai pra minha sobrinha. Filha da minha sobrinha primeiro, que vai ser a Ana Júlia. Bom dia pra todas as mamães do Brasil, do mundo inteiro. É um dia muito abençoado pra todos nós. Feliz dia das mães pra todas as mamães do nosso Brasil. Beijo no coração de cada uma. E aí E aí E aí E aí E aí